Música Olá, o Geração de Hoje conversa com os atores principais da maior bilheteria da história do Teatro de Minas e um dos grandes sucessos de público do Brasil. O bate-papo é com os atores Maurício Canguçu e Yulvio Amaral, que encenam Acredite, Um Espírito Baissonim e outros trabalhos premiados, frutos de uma parceria criativa de mais de duas décadas. Sejam bem-vindos ao Geração. Muito obrigado. Obrigada, prazer é meu. Gente, também os trabalhadores mirins do Cruel Vida estão aqui, vão me ajudar com as perguntas, não é isso? Prazer em recebê-los aqui. Antes da gente começar, vamos saber um pouquinho mais sobre o Maurício e o Yulvio. Música Os dois são do interior de Minas? Somos. Eu sou de uma cidade do Vale de Actiônia, que se chama Felisburgo e é bem pequenininha a cidade. O Yulvio? E eu sou de São Gonçalo do Pará, é uma cidade que tem no centro-oeste de Minas. É que pertinho, fica 120 km de Belo Horizonte. Vocês vieram pra Belo Horizonte novos, né? Os dois, né? Ah, eu vim fazendo sétima série, quando nós mudamos pra cá. E eu encontrei o Maurício, assim, o Maurício trabalhava no Sesc, fazendo teatro no Sesc. Eu fui participar de uma banca julgadora lá, vi o Maurício e o convidei já de cara pra fazer uma peça. Ele e mais dois atores que trabalhavam, que estavam em cartaz também, lá nessa coisa. Daí a gente começou a trabalhar junto e estamos trabalhando juntos há 25 anos. Eu já disse que não vou falar, não insista. Você não vai ficar bem. Fale! Pra evitar de pensar na minha morte, eu penso na sua. Como é que é? Como que é a vida sendo ator? Eu acho maravilhosa, é muito cansativa, assim. Eu, por exemplo, eu participei de poucos casamentos na minha família, eu fui em poucos aniversários, eu fui, as festas na minha casa são marcadas em função dos meus dias, assim. Meus irmãos compreendem isso, que eles trabalham em emprego formal. Então, assim, ah, que dia que você vai estar em Belo Horizonte? Então, aí marca aquela festa naquele dia que eu vou estar. Então, assim, é um prazer enorme. Eu faria tudo de novo, do mesmo jeito. Eu sou um cara super realizado profissionalmente e tal. Mas é uma dedicação, é um casamento mesmo, assim. É um sacerdócio. E vocês também deram aula, também, né? Como é que é isso? Você formou educação artística, mas você já foi direto para o teatro, você formou em teatro, né? Mas formei educação artística também. Eu primeiro fiz o teatro universitário e depois fiz educação artística na Fuma. Eu dei aula durante uns 15 anos. A aula de que que você dá? De educação artística e teatro. Eu levantava cedíssimo, eu fazia teatro. Às vezes a gente viajava muito para a cidade do interior, mas no início da carreira, que a gente ainda não podia desbravar essa coisa de São Paulo e Rio de Janeiro. Então a gente ia para as cidades do interior, fazia domingo à noite e víamos embora. Eu tinha um Fusquinha, né? A gente vinha embora nesse Fusquinha para dar aula às 7 horas da manhã na segunda-feira. Guiando, né? Dirigindo. Era uma loucura. Era uma loucura. E a gente chegava às vezes 3, 4 horas da manhã. Eu dava aula já. Eu era funcionário público da Prefeitura de Contagem. E chegava 3, 4 horas da manhã, dava uma dormidinha, levantava às 6 e meia, porque às 7 horas tinha que estar dentro de sala de aula, né? E eu dei aula na Prefeitura de Contagem e dei aula no Colégio Método aqui de Belo Horizonte também. Eu dava aula de educação artística e de desenho geométrico. Agora, é uma coisa muito bacana essa coisa dessa nossa profissão, sabe, Fernanda? É uma coisa muito bacana, muito prazerosa, mas é muito trabalho. É, é trabalho mesmo. As pessoas não sabem, às vezes acham que um ator se diverte. O ator tem que ler muito, tem que estudar muito, se informar muito, trabalhar muito, cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar da cabeça. Tem que estar com o corpo em forma, tem que estar com a cabeça boa. Agora, por exemplo, na campanha, que a gente está em cartaz na campanha, todos os dias tem espetáculo. Se a gente não fizesse, se eu não fosse academia e tal, pra ganhar resistência física, eu não conseguiria fazer, porque às vezes são duas sessões por dia, fica muito pesado. Então, é essa preparação do corpo que faz a gente conseguir ficar bem, assim, as duas sessões. Não, ser ator é uma profissão maravilhosa. É maravilhosa. Você quer perguntar, né? Meu nome é Diane Kelly, eu queria saber qual que foi a peça que mais marcou até hoje vocês. Essa pergunta é tão difícil, porque cada peça que a gente está fazendo marca muito. Eu, por exemplo, a Idade da Ameixa, eu tenho um carinho muito especial por ela, porque falava muito de família e eu sou um cara muito ligado em família. Então, acho que a Idade da Ameixa é um belo espetáculo da minha carreira, assim, uma coisa que eu tenho orgulho de ter feito. Eu, sem vergonhas, eu adoro ter feito sem vergonhas. Faço sem vergonhas até hoje, que são seis desempregados numa oficina mecânica que tem que fazer um strip-tease. Eu gosto muito do sem vergonhas, eu amo. E, claro, o espírito baixou em mim. É, é um fenômeno do teatro brasileiro. É um divisor de águas na nossa vida, na nossa carreira. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta falando um pouquinho mais sobre a carreira de vocês, sobre o teatro. Geração volta já já.